Fala galera, beleza com vocês? Espero que todos estejam ótimos. Trago para o canal essa maquininha aqui, que é uma serra tico-tico de bancada, usado para as pessoas que trabalham com artesanatos. Vou estar apresentando em detalhes as funções desse equipamento aqui. Adquiri esse equipamento há dois anos atrás, para trabalhar com artesanatos, e assisti alguns vídeos que apresentavam aqui no YouTube, mas não falava de muito detalhe, não falava de potência de motor, que isso também é importante, e outras coisas a mais. Então hoje, como eu tenho o equipamento, já utilizei ele várias vezes, já sei como é que funciona, eu vou estar apresentando aqui para vocês, até porque nesse momento acredito que tem alguém que esteja pesquisando, querendo saber mais sobre o equipamento, para poder comprar, para não comprar um equipamento e depois não ter gostado dele por isso ou por aquilo. Não vou falar da marca, se vocês já não perceberam, eu coloquei um papelzinho aqui para esconder. Falarei do modelo e aí vocês pesquisam no Google e vocês vão ver logo marca, valores e site onde vende esse equipamento. É uma serra tico-tico de bancada, modelo SJ401. Então, eu vou estar apresentando agora em detalhes para vocês, as funções desse equipamento. Se você que está aqui pela primeira vez não é inscrito, que você se inscreva no canal, dê aquele like, compartilhe também com seus amigos que trabalham com artesanato, também com macenaria, porque o canal trata de macenaria e artesanatos. Não só isso, eu assino aqui embaixo, quando me apresento, logo no início do vídeo, como multiartista, até porque eu trabalho um pouco com marcenaria, um pouco com artesanato e sou fotógrafo também. Então, trarei outras coisas também voltadas a essa arte da fotografia, com trabalhos manuais. Então, é isso aí, vamos à apresentação dessa maquininha aqui. Bom, galera, eu já posicionei aqui a serra tico-tico de bancada, nessa posição aqui, nesse primeiro lado, porque eu vou falar desse lado de cá, depois eu passo para o outro lado e depois para a parte frontal. Então, a primeira demonstração vai ser nessa alavanca de tensão, que é essa pecinha aqui. Ela tem um parafuso que trabalha aqui interno, dentro. Ela que vai fazer a função, quando eu fazer esse movimento aqui, quando eu for instalar a lâmina aqui, a serrinha aqui dentro, esse botão aqui, ele vai dar tensão nessa lâmina. Ela já baixou aqui, já ficou apertado. Ela que vai dar tensão, eu tenho que descer aqui até o canto, que é para ela dar tensão na lâmina. Isso eu vou mostrar no outro vídeo, quando for falar sobre as lâminas. Então, aqui é onde eu faço esse movimento. E ela, quando for ser trabalhada, a máquina tem que estar assim, travada. Porque se não, se ela estiver assim, já aconteceu comigo, eu esqueci de travar e a lâmina quebrou. A segunda demonstração vai ser o botão de ajuste, que é esse aqui, de fixação. Na verdade, é o botão de ajuste da base, de fixação. Eu tenho uma basezinha aqui, superior, e eu tenho esse controle aqui. Eu posso ajustar a altura. Se eu estou trabalhando lá com uma tauba de 5 milímetros, aí eu ajusto aqui, para 5 milímetros. Ou até o máximo dela aqui. Aí eu venho e travo aqui. Pronto, aqui é a altura máxima dela. Aqui tem um limitador, aqui embaixo. Deixa eu ver se dá para mostrar. Tem um eixinho aqui, que é o limitador. Aqui ele não passa mais, entendeu? Então, eu venho, eu venho, digamos que eu quero essa altura aqui para trabalhar. Travo aqui com esse botão. A terceira demonstração é a caixa de armazenagem das serras, das lâminas. Essa caixinha aqui. Eu acho que o fabricante foi bem inteligente na ideia que ele teve, para usar esse compartimentozinho aqui, para se colocar as lâminas. Que é essa aqui. Então, você comprou lá um jogo de lâminas, você coloca uma aqui, e as outras você guarda, e fica bem próximo do equipamento. Sem ter que você ter que guardar em outro local, e de repente se esquecer e não saber onde foi que colocou. Olha pessoal, eu dei pausa no vídeo por questões técnicas. Eu estou falando agora da quarta demonstração, que é essa mesa, ou bancada, que é essa base aí que serve de apoio para colocar os materiais que nela vão ser cortados. Agora vamos para o outro lado do equipamento. Bom pessoal, já virei aqui o outro lado, né? Eu vou estar falando agora dessa basezinha dela aqui, ó. Essa aqui é a base que vai estar presa na bancada de madeira que a pessoa vai ter que construir, né? É bem reforçada também, é um material grosso e pesado, aqui deve ser bem ferro. É pintado com uma tinta anti-choque, né? Uma tinta bem grossa aqui, também. Aqui eu tenho um suporte para colocar a lâmpada no manual dele, ele vem explicando como instalar esse outro acessório, né? Na verdade, você vai fazer uma ligação aqui por dentro e vai vir uma mangueira articulada na ponta dela com uma lâmpada de LED, Eu acho que é uma lâmpada de LED, aonde vai te ajudar, no caso você esteja fazendo um trabalho no local de pouca luz, interno, por exemplo. Essa lâmpada vai estar direcionada aqui e vai estar te auxiliando a você enxergar melhor a linha que deve ser cortada no material que você na hora estiver cortando. Então eu acho interessante, né? A outra parte que é bem importante na compra que você for fazer é essa aqui, ó, também. Não é só a beleza e a estética não, é o motor. Aqui, esse motor tem uma potência de 130 watts. Os que eu pesquisei na época, o motor no máximo chegava até, de outras marcas, até 80 watts de potência. Eu achei, assim, uma potência muito pequena para se trabalhar com madeira. Essa aqui era o máximo que eu encontrei há dois anos atrás. Atende muito bem, né, na hora do corte. Nunca tive problema de travar, de parar o motor. Motor super bacana. Ele tem trabalho com dois carvões aqui, né? Tem um aqui de lado e outro aqui. Isso aqui é uma coisa mais técnica. Aí quando você adquirir o seu, você vai estar acompanhando isso, né? Que você tem que estar sempre olhando os carvãozinhos daqui de dentro para ver se ele já está estragado, né? Bom, galera, antes de passar para a parte frontal desse equipamento, eu vou mostrar esse sistemazinho aqui, ó. Que é um soprador de poeira. Ele funciona aqui, ó, com uma válvula, que é um diafragma. E quando a máquina está ligada, fazendo esse movimento de subir e descer, ele gera um ar aqui para dentro dessa mangueira. Que é jogada aqui para esse tubinho aqui, tipo um canozinho, não sei se é cobre isso aqui. Fazendo com que o ar saia e sopre o pó que fica em cima da madeira na hora que a serra está passando por ela. Agora vamos para a parte frontal, onde eu vou mostrar o painel de controle e outras funções desse equipamento. Bom, pessoal, chegando na demonstração final dessa serra de tico-tico de bancada. Olha, agora eu vou mostrar para vocês esse botão aqui, que é um botão de travamento da mesa. Que é essa base da madeira ficar em cima dela, né? Aqui, ela faz essa função aqui, ela vai travar. Pronto, aqui travou, não mexe mais. Aqui eu tenho uma escala que é em graus, que vai de 0 a 45 graus. Com uma margem ainda de 5 graus aqui, ó. Então, se eu quiser trabalhar com 45 graus, eu venho com a mesa, inclino ela até 45 graus. E aqui eu rodo esse botão e travo a mesa. Voltando ao 0 grau, eu tenho para o lado direito aqui mais 15 graus. Se eu quiser trabalhar com um corte de 15 graus. Ok? Pronto. Aqui foi mostrada essa parte. Vou travar aqui. Aqui vocês estão vendo logo nessa parte frontal aqui. É um... como é que eu posso chamar isso aqui? Isso aqui é chamado recipiente para poeira. Essa parte aqui, ó. Entendeu? Então, você está cortando lá a madeira, o pó vai saindo por aqui, ó. Se você tiver um aspirador de pó, você conecta aqui o adaptador. E aspira esse pó na hora que você estiver trabalhando. Esse botão que vocês estão vendo aqui é um botão de controle de velocidade da serra, né? Então, ele vai de 400 a 1600 golpes por minuto, né? Então, você vai controlando aqui. À medida que você vai aumentando esse seletorzinho aqui, ó. Esse botão. A velocidade vai se tornando maior. Entendeu? Até o número máximo aqui, que é 1600 golpes por minuto. Aqui ao lado, a gente tem um botão interruptor. Né? Que é liga, desliga. Com uma função também bacana. Que é o Remove to Lock. Que é essa partezinha aqui, ó. Que faz essa função bem bacana, ó. Ela aqui, se você for sair para comprar um material ou terminou o trabalho e deixou ligada ela. E de repente, algum curioso vir para tentar ligar essa máquina. Não vai ser possível porque, ó. Esse botãozinho aqui, ó. Esse que vocês estão vendo aqui. Deixa eu dar um focar. Pronto, esse aqui. Ele é a trava desse interruptor aqui, ó. No momento que eu tirei, travou. E se eu voltar ao trabalho, eu venho aqui. Voltando ao trabalho, né? Coloco ele. Botei. E agora ele vai acionar. Então, eu volto a trabalhar novamente com o equipamento. É... Mostrei esse equipamento com requintes de detalhes. Né? Espero que a explicação tenha... Lhe ajudado, né? Espero que venha lhe ajudar, né? As explicações que eu coloquei aqui. Mostrando esse equipamento. Quando eu pesquisei o meu, antes de ter essa... Eu não vi nenhuma explicação assim. Em requintes de detalhes. Isso é importante para quem vai comprar. Porque muitas vezes quem está com... Faz tanta economia, tanta economia, de repente compra um equipamento e que às vezes se arrepende. Então, se você tem... Você faz as suas pesquisas e nas suas pesquisas vê alguma coisa que realmente foi bem explicado. Isso vai lhe ajudar e você não vai se arrepender na hora de comprar seu equipamento. É isso aí. Se você não se inscreveu no canal, reforço novamente. Peço carinhosamente que você se inscreva. Você comente aqui. Faça pergunta de algumas coisas que talvez tenha passado aqui em branco. Dê um like. Compartilhe o link com seus amigos. Na verdade, compartilhe o link do canal com seus amigos que é macineiro, que é artesão. É isso aí. Um forte abraço a todos. Um forte abraço a todos.